Bom dia pessoal, como vai? Tudo bem? Pessoal, é que eu estava aqui, agora, a pouco quebrando o milho, não para fazer pamonhas, mas fazer um anguzinho na panela, um anguzinho de sal, né? Vocês estão vendo aí, ó, chovendo, aí deu vontade de tomar um café na merenda, né? Falei para a esposa, eu vou quebrar o milho, como vai fazer um anguzinho de sal, mas vamos fazer na panela. Aqui eu estou picando o milho aqui, ó, quando ele passa no sabor, como vai fazer na panela ali, vai mostrar para vocês, é um anguzinho de sal, vocês veem que delícia que fica? Vou fazer aqui, agora eu vou passar no liquidificador, lá e mostra para vocês. Aí pessoal, agora eu passei para a minha esposa aqui, né? Agora ela vai dar o final no anguzinho de sal para nós aí, veja só. Aqui ó, está o meio do nosso liquidificador, ó, eu vou estar acrescentando um pouquinho de água, só para ajudar para bater. Esse é o resultado da massa. Aqui ó. E ó, uma panela, vou estar acrescentando aqui agora, uma banha de porco, ó, e vou estar deixando ela esquentar bem. A gente está fazendo nossa nuca. E aqui agora, ó, vou estar despegando essa massa e essa massa verdura aqui. Agora vai só misturando, mexendo. Aqui agora eu vou estar acrescentando sal, ó. O sal a gente vai estar acrescentando a gosto. E aqui ó, a gente vai mexendo. Vai mexendo até ele cozinhar. Não pode parar de mexer, não. Se parar de mexer, ele gruda tudo no fundo. E aqui ó, continua mexendo. Até ele ficar bem cozido, ó. Nossa angu de milho. Assim que ele estiver no ponto aqui, eu volto para mostrar para vocês o resultado dele. E esse é o ponto, ó, do nosso angu. Ele já está pronto, ó. Ele desgrudou tudo no fundo da panela e ficou bem amarelinho. Agora eu vou estar desligando nosso fogo e despejando no refratário. E agora, ó, esse é o resultado final, ó, em relação ao grudinho verde. E aqui agora... Vou estar colocando o dado aqui, ó. O meu esposo está experimentando como ficou o nosso angu. Pessoal, chovendo do jeito que está. E um anguzinho desse... Quente. Mas está quente e saboroso. Você tem que ver? Pelo amor de Deus. Um anguzinho de sal, hein? Hoje, está chovendo? É mais fácil de fazer. Um anguzinho de sal de milho verde. Mas o próximo vídeo aí eu quero gravar, mas fazer nosso pamonho. E quem vai ver aí. Mas, olha, que delícia. Olha, sente o gosto aí, ó. Hum... Pelo amor de Deus. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Cê se inscreve, comenta, deixa o joinha pra nós aí. E cê fica com Deus aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Deixa aí o merendate delicioso angu de milho verde. Fui!